Falou em Rio de Janeiro, falou em Dalage! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o Breja Maníaco, cerveja sem frescura. Total liberdade, total liberdade pra misturar as suas receitas e malte. A história dessa bimimique. Vai logo aí! A cerveja é a América Blonde Ale, ela tem 4,2 de ABV e o IBU dela não tá na garrafa, mas pelo BJCP 2015 varia de 15 a 28. A coloração dela tem que ser uma coloração bem dourada e é refrescante, serve pra temperatura quente e fala um pouquinho mais desse estilo, Fábio. A American Blonde Ale é um estilo americano, servido nos brew pubs americano como uma cerveja de entrada. Vou explicar melhor. Você vai num brew pub e você nunca provou muito outros estilos, ele tá acostumado com essas American Likes, que a gente chama cerveja tipo Pilsen. Você chega numa cervejaria, num brew pub que fabrica suas cervejas artesanais, pô, você vê uma cerveja de entrada aqui. Porque o Amargor não é distante de uma American Lager, é de 15 a 28 BUs. É uma cerveja de amarela dourado e ela tem que ser límpida, parece muito com uma... Mas tem um caráterzinho de um pouco maltado, um do sorzinho do malte. Você que vai, por exemplo, pra uma loja que vende cerveja, tem várias torneiras de cervejas diversas, tenta fazer isso também, essa cerveja de entrada. Tenta pegar as mais leves pras mais... Não vai pegar uma Black Ipa, uma Imperial, uma Double Ipa. É, com a Amargor e o ABV alto, e se você for beber depois essa aqui, você não vai sentir gosto de nada. Então, essas são as cervejas de entrada. Renato, fala um pouquinho mais aí. É isso aí, cerveja com alta drinkability, bom pro clima carioca, pra beber em dias quentes. Ela é toda trabalhada no malte, olha o malte! Ela harmoniza também com o bolinho de bacalhau. Os sabores frutados, balei, bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau, quiche de queijo, caldos, tô falando caldos. É, e mexilhão também. Já comeu mexilhão? Já. Eu não. Não tem coragem não. É, isso aí. Gosto muito. É, ai, ai, ai. Então, vamos abrir essa belezura? Vamos beber, vamos beber. Então, a cerveja aqui é mais uma cerveja feita na cervejaria Piedade. Então, o pessoal da Laje aí, fazendo cerveja em lugar excelente, né, cara? A gente vê aí que todas as cervejas da Piedade são cervejas de alta qualidade. A régua é muito alta, não é, Pedro? Muito alta, é isso aí. Cerveja, já dá pra verificar que é de média a alta carbonatação. Proporcionando espetáculo da natureza. Sem mais relongas, vamos provar essa maravilha. É. Aí, translusta como estilo. Vamos com tudo. Puta que pariu. Acho que se a Ana Maria Braga estivesse aqui, ela ia passar embaixo da mesinha aqui agora. Que, pô, meu irmão, ela é tudo, cara, muito forte. E tudo que a gente falou aqui antes de beber, ela é alta drinkability. Ela tem aquele sabor frutado. Toda trabalhada no malte. Olha o malte! E a nota não pode ser 9,9. Tem que ser 10,1. Valeu, Dalaje. Mandou bem, mais uma vez. Muito bom, meu irmão. Antes de dar a minha nota, visita a nossa playlist, inscreva-se no nosso canal, dê suas dicas de cerveja pra gente provar neste canal. É, a gente já até provou a Red Ale da Laje, que é da Laje 1, né? Essa aqui é da Laje 2. E nós provamos também aquela, qual o nome, Fábio? Fábio. Americana francesa. La Vite As Belle. É. Vai lá, nossa playlist é o América Bom Dia, feita por brasileiros lá em Nova York. Sensacional, com cabomilo e mel de abelha. Cerveja híbrida, mas não no estilo. É. Híbrida na maneira de fazer. Fábio, nota. Eu falei agora da Vida Bela, eu vou tirar meio ponto, 9,5. Eu gosto muito da Vida Bela. Então, eu gostei da cerveja também, refrescante. Ela tem o sabor frutado, aroma bem presente também. Cara, nota 9,8. Uma boa cerveja, de qualidade, custo-benefício dela muito bom também. A gente encontra ela por R$22, R$23. Uma cerveja de artesanal de alta qualidade desse tipo, vale a pena. É isso aí. Então, se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Com raça ao favor. Beba da laje e curta o canal. E se ferчик. Eu vou ficar Wilson. E se é? Eu vou ir lá.